Então, eu fui programado pelo meu pai para amar e gostar das pessoas. E eu fui programado pela minha mãe para trabalhar, para ser efetivo, para ter foco. Então, eu sou uma mistura muito genuína do extremo do meu pai e da minha mãe. Meu pai é bondade, humanidade, amor, respeito, filosofia. E a minha mãe é efetividade, foco, determinação, ação, aquele faca na caveira. E quando eu descobri que eu podia ser os dois, eu amei esse negócio. Isso já poderíamos dizer que é uma entidade de abundância? Completamente. Quando eu descobri que eu podia abraçar a árvore, meditar e trabalhar e amar. Porque trabalho é trabalho quando o conceito é de trabalho. E a própria palavra trabalho, ela significa dor. Aliás, trabalho vem de tripalho, é uma ferramenta de tortura. Gente, trabalho significa tortura, só para você ter uma ideia. Então, a gente tem muito esforço e pouco resultado. Só que o trabalho vira carreira, depois a carreira vira missão, depois a missão se torna chamado. E quando você vive um chamado, você para de trabalhar, você só curte. Pensa. A gente começa com muito esforço, pouco reconhecimento e pouco dinheiro. Depois você esforça menos, você tem mais reconhecimento e muito mais dinheiro. Depois você fica rindo sem saber por quê. Porque as pessoas se chamam, você tem muito reconhecimento, muito dinheiro, e você nem pensa que é trabalho, porque é uma paixão. Eu realmente acredito que eu sou um agente de transformação do mundo. E eu nasci para isso. E sou um cientista. Então, através da ciência, eu ajudo as pessoas a descomplicar as partes que elas têm dificuldade. Então, imagine a ciência simplificada. É isso que eu faço e oportunizo para as pessoas. E quando eu volto no tempo do meu pai me ensinar a ler e escrever, de me dar todos os gibis do mundo para eu ler, hoje eu sou uma pessoa que tem 67 livros editados. Sou best-seller de dezenas deles. Tenho um alto índice de adesão. Eu tenho um número exorbitante de vendas do ano passado. Alguns milhões de livros, 10 milhões de livros no ano passado. E de onde nasceu isso? Da história. Porque nós somos a compreensão da história que nós vivemos. Nós não somos exatamente a história que nós vivemos. Mas sim a compreensão e a percepção que eu dou para essa história. Porque tem gente que tem o mesmo cenário, mas tem uma compreensão de dor. Isso limita a pessoa. E tem gente que sabe que no veneno está o antídoto. Então, será que as sucessivas dores te dão o quê? No meu caso, muito poder. Porque nós podemos melhorar e alterar a história que a gente conta da nossa história. E aí quando você olha para todos esses feitos, por exemplo, essas coisas que você vai deixando para a história, por exemplo, esses feitos que você vai atingindo, o que isso representa para você? Desde 67 livros, vários best-sellers, financeiramente muito acima da média, o que isso representa conscientemente quando você parar para analisar para tudo isso? Eu peço que nós nascemos para deixar uma história, um legado. Eu amo falar de legado. E para mim é a construção de um legado. Legado é tudo que vai ficar de mim quando eu for embora. Existem sete níveis de legado. Por exemplo, quando a gente deixa uma herança, imóveis, patrimônio, dinheiro, isso é um legado. Mas é superficial, é o primeiro nível do legado. O legado que eu estou falando, de sete níveis, porque existem sete níveis na evolução humana, é um legado das benesses e das memórias positivas e marcantes que eu vou deixar nas pessoas. Nas pessoas da minha casa, nos meus alunos e para o mundo. Isso me move. Deixar um registro e uma marca no mundo. É muito importante para mim ajudar as pessoas a serem melhores, me tornando uma pessoa melhor a cada dia e descomplicando assuntos que a gente pensa que é muito impossível, é muito difícil e nada difícil se você compreender a lógica que está por trás disso.